A sua revista de bordo diária, Metrópole Turismo e Conexões, com Lara Kertz. Portão de embarque, 101.3. Muito bom dia, já pintou verão, a festa vai começar. E hoje é 21 de dezembro de 2022 e está aberto o verão brasileiro. Oficialmente, hoje, começa o verão no Brasil, o verão na Bahia, o verão na cidade de Salvador da Bahia. Esse destino tão apaixonante, tão desejado por todos que por aqui passam. E eu, orgulhosa de ter nascido soteropolitana baiana de Salvador da Bahia. Hoje, 21 de dezembro, dia que começa oficialmente o nosso verão, começa também o dia de uma retomada histórica para o turismo internacional do nosso estado. O dia que começa a retomada do voo da Aeroeuropa na Bahia. E aqui comigo hoje, com muito carinho, estou até arrepiada. Eu recebo o diretor Brasil da Aeroeuropa, Gonzalo Romero, e a gerente comercial Brasil, Cláudia Chichedo. É assim que fala? É assim que fala. Eu conheço esse nome por causa dos cosméticos. E nós estamos aqui para contar para vocês que começa hoje, dia 21 de dezembro, mais uma vez, a retomada desse voo que nos liga direto à Madrid, direto à Europa, com uma possibilidade de desbravar o mundo. E isso é motivo de alegria, de comemoração e de um programa inteiro para a gente falar sobre essa empresa que acreditou no Brasil e que acreditou na Bahia incondicionalmente. É com muita alegria que a gente decola hoje às 22h55 para um primeiro voo pós-pandemia da Aeroeuropa na nossa Bahia. Obrigada, Gonzalo. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Aeroeuropa. E sejam bem-vindos de volta à Bahia. Obrigado. Obrigado, Lara. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, parabenizar a toda a nossa equipe da Europa e, principalmente, cumprimentar a todos os ouvintes. Para nós, hoje é uma data histórica. Foram dois anos de pandemia, realmente super difíceis para toda a nossa indústria. E hoje estamos voltando com nossas operações, ligando o Salão do Bahia a Madrid, Madrid-Salão do Bahia. E com o voo cheio. Amém. Realmente, para nós, é um prazer. E aí, eu já quero começar assim. E vamos falar com a comercial. Um voo para dar resultado, ele precisa ir cheio e voltar cheio. Um destino para ter resultado, ele precisa ter turistas. Nós estamos embarcando hoje com o voo lotado. É isso? Quase lotado, Lara. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. E eu também me arrepiei agora com a sua fala, porque para a gente também é uma grande emoção estar aqui de volta. Também quero cumprimentar todos os ouvintes. O voo está saindo, sim, quase lotado. Ele está com 92% de ocupação e a gente também está muito feliz com essa ocupação. E ele está vindo até 100%. Ele está vindo com 100% de ocupação. Esse voo está lotado. Quase não coube. A gente está muito feliz com os resultados e com o apoio do mercado, com o apoio de todo mundo aqui da Bahia. Deixa eu te falar uma coisa, Cláudia. A gente tem lido notícias aqui na imprensa local, inclusive ontem eu entrevistei aqui alguns presidentes de associações locais, porque a gente tem visto notícias de que Salvador é um dos destinos mais procurados pelos turistas, especialmente no período do Réveillon. E, historicamente, Salvador sempre foi um destino muito desejado na época de verão, porque nós somos, além de tudo, um destino pujante de sol e praia, assim como não só Salvador, mas todo o nosso estado da Bahia, mas muito mais comentado era o nosso Carnaval do que propriamente o nosso Réveillon. Hoje nós temos um Réveillon desejado. E as pessoas, as notícias que a gente vê são de um movimento maior de pessoas chegando para o Réveillon. A Aero Europa estreia hoje, saindo de lá, e volta aos sábados. Então, os seus voos são quartas e sábados. Quem é o turista que está vindo nesse voo, que está quase 100% de Madri para cá? São brasileiros que estão voltando, são estrangeiros de outros estados, de outros países europeus que estão vindo viver o Brasil também, porque nós estamos há dois anos com turismo internacional escasso e com uma recepção de turismo doméstico. Pessoas do turismo regional, pessoas do turismo brasileiro, mas o turista estrangeiro, ele tem vindo muito pouco ao Brasil, até pela falta de transporte, de acesso e pela dificuldade, pelos altos custos e tudo mais. Com a retomada da Aero Europa, esse voo que está voltando no sábado, ele vem com um número grande de brasileiros ou ele vem com um grande número também de estrangeiros? Lara, o nosso voo, ele está saindo agora às quartas e sextas. Ah, desculpa, eu falei errado, sábados, quartas e sextas. Teremos sábados a partir do ano que vem, em junho do ano que vem a gente vai ter sábado, mas hoje ele sai às quartas e sextas. E ele está vindo composto dos dois públicos, dos dois tipos de passageiros, tanto os brasileiros retornando para cá, quanto também temos estrangeiros, muitos estrangeiros vindo passar o final de ano aqui. Porque vamos lembrar que lá na Europa é inverno e muito frio. Rigoroso. Muito frio. Então eles realmente vêm para cá procurando tudo isso que você falou. O sol, o destino, a natureza e além disso, a cultura daqui os atrai muito, né? A maneira como o baiano recebe as pessoas de fora. Então isso tudo atrai muito. É, de fato, o nosso povo, se tem uma coisa que a gente sabe é receber e acolher e cuidar, eu acho que essa é uma característica marcante. Além de encontrar toda a natureza, toda a história, toda a riqueza cultural, a gente ainda tem um povo acolhedor e isso é indiscutível. O baiano é aquele que pega pelo braço e leva no lugar, ele não indica o lugar, ele fala, vem aqui que eu vou te levar. E isso faz toda a diferença. Gonzalo, vamos falar um pouquinho sobre essa retomada. A Aeroeuropa, ela tinha... A Aeroeuropa no Brasil começou na Bahia. Começou há 19 anos. Isso. E a gente tinha um escritório da Aeroeuropa na Bahia, uma sede bacana ali na Barra e a gente tinha todo o comercial de vocês aqui e tudo mais. Com a pandemia, nós tivemos que suspender esse voo que retoma hoje e essa retomada nunca é uma coisa fácil, né? Escolher os destinos onde vocês vão retomar. Essa estratégia de atuação da companhia aérea no mercado, novamente, é um processo lento e um processo que precisa de muito estudo, né? Onde está o interesse do cliente, onde o aproveitamento do voo é melhor, onde tem uma demanda que mantém um destino com um movimento interessante de fluxo e tudo mais. vocês entenderam que Salvador era este lugar. Talvez pela proximidade, talvez pela localização, talvez pelas características mesmo do Estado, mas eu queria saber que tipo de apoio vocês encontraram para que Salvador fosse, mais uma vez, um destino desejado para a implementação dessa rota da Aeroeuropa. Nós, quando avaliamos nosso retorno operacional, tínhamos diferentes opções e escolhemos a Bahia principalmente pelos pontos que vocês falaram. Primeiro, por nossa história na Bahia. A Aeroeuropa iniciou o primeiro destino no Brasil, foi Bahia. Temos 19 anos de história. Sempre o mercado da Bahia gostou da Aeroeuropa e acolheu muito bem a nossa companhia. Durante todo o período da pandemia, o Bahiano reclamou a volta da Aeroeuropa muito forte. Aí percebemos realmente que tínhamos que voltar. Outro ponto importante, Lara, é o nosso posicionamento de marca. Hoje a Aeroeuropa tem um posicionamento de marca muito grande na Bahia. Então, tem outros pontos a mais, como a grande comunidade espanhola que existe aqui na Bahia, o apoio, como você falou, que estamos tendo também do governo. Tentaram... Todas essas coisas foram importantes para nós escolher a Bahia como destino de retorno agora, a partir de hoje. Outro ponto importante também, temos feito um acordo recentemente com Azul Líneas Aéreas. Sim, eu fiz. Já tínhamos acordo com o Gol Líneas Aéreas, agora temos também acordo com a Azul. E vai fortalecer ainda mais nosso voo de Salouro Bahia. Vai permitir que os passageiros que iniciam viagens de outras cidades ou estados do Brasil, permitam conectar aqui em Salouro Bahia, seja a ida ou a volta. Então, para nós, é sumamente importante, para a nossa companhia e para nós aeroportos também, pensando no nosso aeroporto de Salouro Bahia, é muito importante também ter conectividade em Salouro Bahia com outros destinos dentro do Brasil. Então, são diferentes situações. Além de outro ponto importante, Lara, que eu queria começar a falar um pouquinho, é o nosso equipamento, o nosso produto. Hoje a Europa volta com outro tipo de avião, outro tipo de produto completamente diferente. Então, foram diferentes variáveis que permitiram a nós sentar, pensar e realmente voltar hoje com a nossa operação. A demanda, a demanda está muito forte, muito aquecida. Não sei a demanda aqui, só aqui a demanda do Brasil, mas a demanda da Europa já está começando também a se reactivar. Não podemos esquecer que a Europa tinha um período macro muito difícil, principalmente a Europa, pensamos de processo inflacionário, pensamos a guerra da Ucrania com a Rússia, estamos falando também de uma situação de crise energética, o preço, o valor do queroseno está super alto também. Mas, além de todas essas variáveis, realmente enxergamos que existia um potencial de baianos saindo para a Europa, não só a Espanha, sino também outros destinos da Europa, e europeus também tentando já vir para a nossa parte do mundo, Brasil, pontualmente, para fazer férias. Então, realmente foi um processo de maduração, que foram dois anos. Já tínhamos falado antigamente que tínhamos todos os interesses de voltar, tínhamos um compromisso muito grande com Salvador da Bahia e com a Bahia. Sempre falamos que íamos voltar, mas estávamos procurando o momento certinho para fazermos. Com relação a apoios institucionais, governo, Estado e Prefeitura Municipal de Salvador, vocês tiveram um contato, um relacionamento com os secretários, com os prefeitos, com o prefeito, com o governador, para apoio a essa retomada? Fomos muito bem acolhidos por os dois sectores. Hoje estamos avançando na assinatura de um contrato, de um convênio com a Secretaria Turismo do Estado. O secretário Turismo do Estado, o Maurício Bacilar, que recentemente foi confirmado novamente para um novo período, entendeu muito bem a necessidade de promover a Bahia na Europa. E já estamos avançando, e já praticamente, para a assinatura de um convênio em conjunto para promover a Europa. E a Bahia promover juntos o destino na Europa. E você sabe que tipos de ações serão essas, que juntos a Europa... Tem diferentes ações de comunicação, de publicidade, de marketing, de eventos, de FAM, de viagem para promover o destino. São diferentes tipos de ações que envolvem um convênio tudo, geral, que começamos a começar a trabalhar a partir do ano 2023 e 2024, possivelmente. Que bom que assim seja, né? Sem promoção a gente fica meio caminho andado. Em quantos estados brasileiros a Europa está hoje? Eu tenho informação de Salvador, Fortaleza, Recife e São Paulo. Não, atualmente estamos com foco em dois mercados, São Paulo, Madrid, Fodiário e Salão de Bahia, que estamos voltando hoje com duas frequências semanais, mas uma frequência, como falou Cláudio, a partir de junho. Ah, Recife e Fortaleza é a partir de junho. Não, Recife e Fortaleza ainda não temos previsões. Só estamos com São Paulo e estamos com Salvador, que voltamos hoje. Tá. E aí, a partir de hoje, então, a gente passa a ter dois voos semanais, às quartas e sextas, com o voo saindo daqui de Salvador às 22h55, chegando em Madrid às 11h25 e retornando às 15h25, chegando às 20h30 de volta aqui em Salvador. Essa chegada às 11h25 em Madrid facilita muito a conectividade do passageiro de Madrid para outros destinos, onde a Europa também tem voos. E isso é muito positivo, porque esse hub que a Europa tem no próprio aeroporto Barradas lá em Madrid é enorme e conecta com muitos destinos, não é isso? Nossa estratégia como companhia é conectar o brasileiro com a Europa. Quando falamos Europa, falamos além da Espanha mesmo. Nossa empresa, a Lara, tem um hub de distribuição em Barajas, em Espanha, como você falou, em Madrid. Desde Madrid oferecemos diferentes destinos, que são muito procurados pelo haiano. Por exemplo, Lisboa, Porto, París, Frankfurt, Múnich, Roma, Tel Aviv. Nossa companhia oferece mais de 15 destinos dentro das principais capitais europeias e o passageiro que decola aqui desde Salvador tem possibilidade de viajar. Então, realmente, nosso principal foco, que é a conectividade de brasileiro com a Europa via Madrid, é um principal ponto que estamos trabalhando para promover esses destinos. E além de voltar, Cláudia, a partir de hoje para Salvador, a gente volta num avião novo. Não sei se você vai se lembrar, eu acredito que não. A gente se conheceu numa mostra viajar. Eu estive no estande da Europa te entrevistando e você, na época, me disse assim, a partir de 2021, toda a frota da Europa estará renovada para o Dreamline. A gente não imaginou que aconteceria uma pandemia e que aconteceria esses atrasos. Mas a gente volta agora com toda a frota da Europa renovada com o Boeing da Dreamline. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a gente volta para Salvador com um tipo de aeronave novo, que é a aeronave mais moderna que tem hoje, que faz aviação comercial, que é realmente o Boeing 787, que se chama Dreamliner. Porque ele realmente é uma aeronave que você, quando você viaja, quando você chega no seu destino final, você chega muito mais descansado. Ele tem uma série de tecnologias. A fuselagem é toda moderna. Então, é uma aeronave que tem, por exemplo, também entretenimento individual, que a nossa antiga não tinha. Então, para a gente, isso é muito importante. O próprio ruído da aeronave é 60% menor do que a anterior. A oxigenação é maior. Então, por isso mesmo que você chega mais descansado. O jet lag que você tem, geralmente as viagens também diminuem. Então, são N motivos para a gente estar usufruindo e aproveitando dessa aeronave moderna que está chegando aqui em Salvador. Essa também é uma variante que aumenta o preço da passagem? Essa tecnologia, todo esse approach que vocês deram na aeronave, isso aumenta o preço para o consumidor final? Ou essa não é uma variante relevante? Não, essa não é uma variante relevante. Essa é, basicamente, a gente modernizando a nossa frota e o nosso produto, o nosso serviço. Mas não é exatamente isso que influencia no preço da aeronave. Tá. Uma coisa que a gente conversou aqui da última vez que Gonzalo veio e foi ainda esse ano, quando a gente já estava no encaminhamento desse novo voo, foi com relação à business class, que não é uma condição na cidade de Salvador hoje. A gente tem hoje a premium economy e a econômica, que são as categorias disponíveis dentro da aeronave. Mas naquele dia que você esteve aqui, você me explicou assim. A Boeing teve, em função da pandemia, um atraso na entrega dos aviões e, para não perdermos a data de inauguração do voo, nós alugamos aeronaves por seis meses e essas aeronaves estão sendo utilizadas até que as aeronaves definitivas compradas por nós ficassem prontas. Então, a gente começa essa operação sem a business class na Bahia, mas acreditamos que em junho, julho do próximo ano, a gente já possa ter a executiva presente nessa frota de Salvador. Essa informação permanece, a gente pode continuar esperando essa aeronave com a executiva para Salvador a partir do segundo semestre do próximo ano? Sim, permanece, Lara. Hoje, o equipamento que está chegando aqui em Bahia, é um equipamento super moderno. Tem duas tipos de cabine, você falou muito bem, cabine economy e premium. A cabine premium é uma cabine diferenciada. Essas aeronaves estariam operando aqui em Salvador Bahia até os finais de 2023. Nosso processo de renovação de frota total finaliza o 2023 com a chegada de novos equipamentos e a partir do final do 2023 já vamos ter a nossa vida de classe aqui em Salvador Bahia. É um processo paulatino, realmente existiu uma demora bom por um momento de entrega de equipamentos, mas no final do 2023 todas as nossas rotas internacionais, todas, 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 incluso Salvador Bahia, ficaria com duas tipos de cabine, business class e economy. Muito bem. Tem um ouvinte aqui, ele pergunta como está a imigração da Espanha em relação aos brasileiros. Vocês têm informação? Hoje, pontualmente, a imigração de passageiros saindo, não temos informações gerais. Hoje enxergamos, sim, que muitas pessoas pós-pandemia começaram a viajar para pesquisar novas oportunidades. Isso existe. Como principal destino para a imigração, estamos enxergando mais Portugal. Portugal achamos que é o principal destino em questão de imigração. É um pouco o que enxergamos em nossas aeronaves. Mas, pontualmente, em Madrid, Lara é um destino, pontualmente, por lazer, turismo. Não enxergamos trabalho, não enxergamos muita imigração para a Espanha. Esse ouvinte que fez essa observação e essa pergunta com relação à imigração, ele disse que ele tem uma dúvida e um medo antigo de viajar para a Europa via Espanha, porque ele disse que, antigamente, a imigração deportava muitos brasileiros sem explicação. Eu nunca tive essa informação, não. Não temos ouvido casos como esses. Eu acho que o melhor é que esse comentário ficou no passado, não só com os brasileiros, mas com toda a Latinoamérica. Por meio que aconteceu com o chileno, com o peruano, com o colombiano, com o argentino. Mas eu acho que esse conceito ficou muito no passado. E não temos ouvido problemas na imigração. Eu também nunca tinha nem ouvido falar que antigamente isso existia. E não temos, tampouco, passageiros inadmitidos, rechazados, que estão voltando. Não, não temos. Tá bom. Não temos. Olha, para você que chegou agora, a minha entrevista de hoje é com o Gonzalo Romero, diretor Brasil da Aeroeuropa, e Cláudio Chichê, do gerente comercial Brasil da Aeroeuropa também. E nós estamos aqui contando para vocês essa boa nova de que, junto com o verão da Bahia, chega, mais uma vez, a Aeroeuropa nos ligando direto a Madrid, a partir de hoje, com duas frequências semanais, sempre às quartas e sextas. Mas eu quero fazer uma pergunta agora para o pessoal. Eu emiti uma passagem para mim, saindo de Salvador para Madrid, no dia 15 de março de 2023. Está emitida a minha passagem. E, quando eu entrei no site da Aeroeuropa para emitir minha passagem, eu encontrei business class no sistema. Mas vocês dizem que o avião que sai de Salvador, ele é um avião somente com premium economy. O que aconteceu que eu achei a executiva no sistema? Foi um erro do sistema? Ou aconteceu algum manejo que, nesta época do ano, teremos uma aeronave com business aqui? Temos, pontualmente, temos, justamente nesse processo de unificação e renovação de frota, com as chegadas e saídas de equipamentos, principalmente as equipamentos, e no próximo verão, se mexe um pouco nos aeronaves. Tem que ver, justamente, com que tipo de placa ou matrícula vem na aeronave, mas temos algumas datas pontuais, como você falou muito bem, Lara, que temos aeronaves com business class. Tem sorte, viu, Cláudia? Você teve sorte, mas, em geral, é premium e economy. Mas temos algumas datas pontuais, que você justo aí percebeu, que nossa aeronave está operando com business class. Bacana. Então, joia. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre bagagem. A bagagem é sempre uma dúvida do cliente. E, muitas vezes, o cliente, principalmente aqueles que gostam de se arriscar na internet, eles diferenciam a tarifa da internet com agências de viagem, muitas vezes, pela bagagem. Porque, hoje, a bagagem é comprada separadamente, e, às vezes, o cliente faz assim, ah, eu achei na internet mais barata a passagem. E, aí, quando ele vai embarcar, no check-in ele descobre que ele não tinha comprado a bagagem, e ele vê que, talvez, ter comprado com esse agente de viagem daria no mesmo valor. Como é que fica essa situação hoje? Eu me lembro que, quando eu entrevistava a Aeroeuropa aqui no Metrópole Turismo, e aqui a gente falava sobre o streaming, que era preciso ter o seu iPad, ou alugar o iPad dentro da aeronave, que, hoje, já é uma realidade passada da Aeroeuropa. Vocês, hoje, têm o streaming individual em cada poltrona. Tinha, também, sempre... Além desse olhar, temos o Wi-Fi, também. Eu vi, também. Com diversas categorias de acesso, né? Eu li que tem isso aí, também. A bagagem é sempre uma incógnita. Como funciona o serviço de bagagem na Aeroeuropa? O passageiro que vai com mala de mão, ele paga menos? O passageiro que vai com duas malas, ele paga mais? A mala... Quando o passageiro compra a passagem, ele tem direito a uma mala? Como é que está essa relação compra de passagem aérea versus bagagem? Hoje, a realidade do passageiro, do viajante, mudou muito. Hoje, temos diferentes tipos de viajantes. Passageiros que viajam por negócio, por turismo, por lazer, por imigração, por trabalho, por reuniões. Nós, na Aeroeuropa, temos diferentes tipos de produtos. Temos tarifas, diferentes tipos de tarifas, na mesma aeronave, na mesma cavine. E cada tarifa, tem tarifas que não tem bagagem despachada. Tem tarifas que sim tem bagagem despachada. Então, dependendo da tarifa que compra o passageiro, se tem ou não tem bagagem. Hoje, o passageiro pode escolher. Quando compra na agência de viajantes, ele pode escolher tarifas com bagagem, sem bagagem. Mas, em geral, todas as tarifas nossas têm bagagem de mão. Existe um limite de bagagens por passageiro? Eu posso comprar quatro malas? Não existe limite. O passageiro pode comprar as malas que quiser. Cada peça são 23, até 23 quilos. Isso que eu ia perguntar. 23 ou 32? 23 quilos cada peça. Cada franquia de bagagem são 23 quilos. Mas, tudo tem que ver com a necessidade de passageiro. Tem passageiros que, unicamente, viajam com bagagem de mão, 10 quilos e viajam na semana e eles arrumam. Outros passageiros que precisam de uma mala, outros passageiros que precisam de duas malas. Depende da necessidade de cada passageiro. E o valor da tarifa também varia, dependendo de quantas malas você quer levar. Uma outra pergunta, essa eu vou passar para a Cláudia e depois eu vou atender Jorge da linha 1. Cláudia, a mesma pergunta da bagagem eu vou fazer para o assento. A gente sabe que as aeronaves são divididas em duas ou três categorias. No nosso caso aqui, a Premium Economy tem uma tarifa mais acirrada, mais maior e a econômica tem uma tarifa mais suave. Na categoria econômica, existe tarifa para localização de assento ou é econômica, marcou seu assento todo lugar e lugar? Eu estou perguntando isso porque nas aeronaves nacionais, assim, na Azul, na Gol, na TAP, na TAM, você consegue comprar seu assento. Assento na frente tem um valor diferenciado. Na situação de aeronaves nesse porte, com voos internacionais, na econômica o cliente também tem a opção de pagar uma tarifa por um assento melhor ou não? Na Aeroeuropa funciona assim, você vai ter uma tarifa econômica que serve para qualquer assento que estiver na econômica e depois você paga a parte pela localização do assento. E aí nós temos três tipos de assento. Então tem um assento que é o mais adiante, mais para frente da econômica, tem um assento que tem mais espaço. Mesmo na econômica? Mesmo na econômica. Que legal. Então é assim que funciona. Mas primeiro você paga a tarifa e depois você paga os assentos pela localização. Tá. E esse cliente que paga essa localização específica, por exemplo, eu estou na econômica, mas eu vou pagar uma tarifa para ter uma cadeira um pouco mais com espaço. Existe algum serviço agregado para esse cliente do tipo um serviço de bordo diferenciado ou uma, sei lá, uma prioridade de saída da aeronave, de retirada de mala, alguma coisa nesse sentido? Quando você compra o assento, a localização do assento, não tem um serviço a mais. Além disso, todos os demais serviços, eles também podem ser comprados. Podem ser comprados, por exemplo, em baque prioritário, pode ser comprado uma alimentação diferenciada. Então tem outros serviços que a gente vende também. Na econômica? Na econômica. Quem compra premium, ele já tem esses serviços todos incluídos. Isso, quem compra premium já. Muito bom. Deixa eu atender Jorge, que está para falar com o Gonzalo, com o Cláudio aqui na linha 3, na linha 1. Lara. Pois não, meu amigo, bom dia. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu já conheço você. É Jorge Vaxman. Tudo jóia? Tudo em paz. Eu queria saber o seguinte. Eu não perdi minha esperança. Em abril, quando eu viajei, fui para a maior cartela da Europa, foram extraviadas as minhas duas malas, a de minha mulher e a minha, que eu ia para um cruzeiro, fui para um cruzeiro, no Mediterrâneo. A mala de minha mulher foi encontrada e devolvida. A minha, eu estou ainda na esperança de conseguir. Como é que eu faço para poder ter uma ajuda aí dele? Quando foi a sua viagem? Você tem a documentação? Você tem o cartão de embarque? Tenho tudo. Eu já fiz tudo por internet, mas internet é muito frio. A gente não consegue passar isso. Então, eu tenho toda a solicitação que eu fiz naquele site de mala perdida. Fiz tudo isso. Só que, até hoje, eu não consegui minha mala de volta. Engraçado que, quando nós descemos em Maiorca, só desceu eu e minha mulher. E as duas malas foram extraviadas. A dela acharam e mandaram. E a minha estava junto com a dela. Não chegou. A de sua mulher, você sabe onde é que foi encontrada? Foi lá em Maiorca. Ah, chegou até Maiorca a dela. Chegou até Maiorca. Porque o último trecho, que é o responsável. Então, eu saí pela TAP. Em Barcelona, eles me passaram para a Europa. E eu saí de Barcelona para Maiorca, só na Europa. Mas, vem cá, você fez imigração em Portugal? Eu fiz em Portugal. Então, em Portugal, você retirou sua mala para a imigração? Retirei. E aí, você reembarcou sua mala em Portugal, de Aeroeuropa para a Maiorca? De Aeroeuropa para a Maiorca, não. De Barcelona para a Maiorca. Mas, espera aí. E de Lisboa para a Barcelona? Eu fui pela TAP até Barcelona. E até Barcelona? Em Barcelona, você pegou sua mala? Em Barcelona, não. Foi direto. Então, a responsabilidade é da TAP, não é da Aeroeuropa? Mas, eles me disseram que o último trecho é que é o responsável. E a TAP, tanto que a Europa, devolveu a mala de minha mulher. Jorge, eu não sei se Cláudio ou Gonzalo tem algo a lhe dizer, mas eu estou com o número do seu celular já anotado aqui. Eles vão dizer e a gente vai... Vamos pegar o telefone de Jorge para tentar pesquisar, ligar para ele, levantar toda a reclamação de novo e entender um pouco como foi o itinerário e onde pode ter ficado a mala. Achamos surpreso realmente, depois de tanto tempo, que não ter señales da mala. Geralmente as malas, o prazo de busca são 30 dias. E já temos passado muito mais de 30 dias. Então, eu acho que temos que começar a levantar tudo de novo e tentar entender um pouco o que pode ter acontecido. Aí, agradeço, Jorge, muito a mensagem. Vamos tentar ligar para você e conseguir entender um pouco mais. Está ótimo. Muito bom. A gente está conversando hoje com o Gonzalo Romero, diretor Brasil da Aeroeropa, Cláudia Chichê, do Gerente Comercial Brasil, também da Aeroeropa. A gente vai continuar com esse papo, mas logo mais depois do intervalo comercial. Até já. Dorme, dorme, filhinho. Papai Noel já vem. Botar um brinquedinho no sapatinho do meu bem. Natal, 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 nasceu o nosso Senhor. Natal, 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 de paz, de luz, de amor. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Aeroeropa, você decide. Aeroeropa, sabe quem vem trazer mais alegria e diversão para o Natal da Aeroeropa esse ano? A Patrulha Canina. Promoção Natal Au Au. Leve um quebra-cabeça exclusivo a cada R$ 199,00 em compras, mais R$ 9,99. São seis quebra-cabeças exclusivos para você colecionar. Natal Au Au é na Rehap. Visite a loja mais divertida do Brasil e aproveite. Às vezes, a gente esquece a chave de casa, a carteira, o aniversário de casamento. Mas esquecer de tomar vacina contra a Covid, hum, aí não dá. A primeira, segunda, terceira e quarta doses estão disponíveis e a quinta dose já foi liberada para imunossuprimidos. Confira a documentação necessária e os locais de vacinação no site saúde.salvador.ba.gov.br. Ah, e vê se não esquece de tomar sua dose, viu? Prefeitura de Salvador. Na Vaque Águas, você encontra os filtros originais Everest. Não abra mão da qualidade de quem mais entende de purificadores no Brasil. Sua saúde agradece. Compre agora através do 3033-6503 e receba no conforto do seu lar com entrega e instalação grátis. Vaque Águas, 3033-6503. Tô sabendo da novidade? O SENAC está com matrículas abertas para os cursos com início em 2023. Escolha entre várias opções em áreas como gastronomia, beleza, TI, comércio, moda, turismo, saúde e muito mais. É a sua grande chance de começar o ano com pé direito, com a qualidade padrão SENAC que você já conhece. Acesse o site cursos.ba.senac.br e conheça todas as vantagens em ser aluno SENAC. Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet para você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate itsbrasil.net ou ligue para 71-3402-0800. ITS Brasil, excelência em internet. Arte, cultura, calor humano e muita diversão. Quer um evento com a cara do verão da Bahia? Então vem para o Salvador Boa Praça. É isso mesmo. O Salvador Boa Praça é o evento perfeito para curtir o verão no melhor clima da cidade. Então anota a data da próxima edição. Dia 7 e 8 de janeiro na Praça Ana Lúcia Magalhães Pituba. Música, moda, arte, gastronomia e atrações para todas as idades. Siga a gente no Instagram para mais informações. Arroba SSA Boa Praça, tudo junto e sem cedilha. Salvador Boa Praça, dia 7 e 8 de janeiro na Praça Ana Lúcia Magalhães Pituba. Patrocínio Rádio Metrópole e Shopping da Bahia. Apoio Amistel, Casa 10 e Prefeitura de Salvador. Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Saúl. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive pertinho de você. A costa do Saúl é sua e tá pronta para te receber. Costa do Saúl, Bahia de verdade. Hoje eu tenho um recado especial para você que não liga para colocar seu CPF na nota fiscal quando faz suas compras. Pegue sua visão, viu? Você que está cadastrado na campanha Nota Premiada Bahia, além de exercer a sua cidadania exigindo a nota fiscal, também pode ajudar até duas instituições sociais e ainda concorrer a prêmios em dinheiro. Um milhão de reais por mês divididos em 90 prêmios de 10 mil reais e um de 100 mil. E prêmios especiais de um milhão de reais para um único sorteado. Isso acontece por meio da campanha Nota Premiada Bahia do Governo do Estado. Para participar é bem simples. Basta efetuar o cadastro uma única vez preenchendo o formulário no site notapremiadabahia.ba.gov.br e depois disso pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais. Na hora do cadastro, o participante escolhe até duas instituições filantrópicas que fazem parte do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Uma da área social e outra da área de saúde para doar as suas notas eletrônicas. A cada quatro meses, essas notas compartilhadas se transformam em repasses de 3 milhões de reais que são distribuídos entre as 538 entidades ativas no programa. Até o momento, a campanha já destinou 59,4 milhões para essas entidades. Nota Premiada Bahia. Diga sim para o CPF na nota. Governo do Estado. Bahia. Pronta para avançar mais. Voltamos com o Metrópole Turismo e Conexões com Lara Kertes. Embarque autorizado. 10h49, Lara. Estamos de volta. Hoje o Metrópole Turismo mostra para vocês aqui a estreia, a reestreia, da Aeroeuropa na Bahia, hoje recomeça a ligação Madrid-Salvador com a Aeroeuropa direta. Todas as quartas e sextas você já pode consultar aí o seu agente de viagem para comprar a sua passagem para qualquer lugar da Europa conectada com a Aeroeuropa via Madrid. E lembrando que não somente o Madrid, mas todos os países e cidades europeias podem ser conectadas através de Madrid com a Aeroeuropa porque são muitos destinos para a gente aproveitar e viver aí essa experiência. Uma companhia aérea antiga, mas com aeronaves novas e com uma possibilidade de viajar com muito mais conforto, segurança e bem-estar porque essa aeronave que a Aeroeuropa traz para essa nova temporada na Bahia nos dá essa condição de um voo mais tranquilo, um voo com menos jet lag, um voo com mais condições de conforto e segurança. E um voo rápido, né? Em nove horas mais ou menos, é isso? A conexão, menos de nove horas a gente está no destino. Gente, eu digo sempre, e meu sogro diz a mesma coisa, voo bom é voo que chega direto, né? Você poder chegar aqui, sair daqui, chegar direto no seu destino final, isso não tem preço. Nossa aeronave faz até 40 minutos a menos que qualquer aeronave tradicional. Imagine. Muito boa. Muito boa, muito bem. Vamos falar o que todo mundo quer saber. Vamos falar de tarifas de estreia, vamos falar de formas de pagamento, vamos falar de fidelidade. Tem um ouvinte aqui, inclusive, perguntando se é possível emitir Aeroeuropa com milhas e smile. Fala um pouquinho para mim sobre como comprar Aeroeuropa. Bom, vamos começar com a forma de pagamento, que a gente tem uma excelente forma de pagamento, que é até 10 vezes sem juros, vocês podem comprar a Aeroeuropa, o passageiro pode comprar a Aeroeuropa. Nós temos, sim, acordo para emissão de passagens com milhas e smiles, é o nosso grande parceiro aqui no Brasil, além de ter o nosso próprio programa de milhas que se chama SUMA, que é agregar em espanhol. E as tarifas, a gente tem tarifas bastante competitivas, a gente tem aqui, por exemplo, tarifas desde 3.200 reais, classe econômica, ida e volta. Minutinho. Vocês se lembram que eu contei aqui no ar que eu paguei 4 mil reais para ir à vitória da conquista, cidade natal da minha família, 4 mil reais para sair daqui de azul, um voo de 40 minutos para o interior do estado da Bahia, 4 mil reais. Você está me dizendo que com menos do que isso, em 10 vezes sem juros, eu poderia ir a Madrid? Exatamente. Eu tive essa mesma reação quando eu recebi essas tarifas, que a gente fez umas simulações. Mas são datas específicas? Não, não. A gente pegou uma data... É fácil achar? É sim, a gente pegou datas aleatórias, sim. É fácil de achar. Agora, tem que fazer com antecedência. Não pode ser em cima da hora, porque em cima da hora é a lei da oferta e da demanda. Isso, exatamente. E aí, aproveitando que da econômica, a gente tem tarifas a partir de 3.200 reais. Na premium, que a gente está falando aqui, tem muito mais conforto, ela tem mais espaço, ela tem um serviço diferenciado, a gente tem tarifas a partir de 6.400 reais. Na premium? Na premium. Até 10 vezes sem juros. Minha Nossa Senhora. A melhor viagem é a viagem planejada. Eu melhoro. Já temos passageiros que estão comprando para abril, maio, junho. Passageiros já estão comprando... Eu quero dizer a vocês que minha viagem de junho de 2023, agora meus filhos cresceram. E aí, a situação de escola ficou mais apertada. Eu só posso viajar nas férias deles. Porque, do contrário, eles vão ter que fazer a segunda chamada, a prova, tudo mais. Então, para mim, ficou mais difícil. Então, eu tenho... Minha viagem de junho de 2023 já está comprada e já está parcelada. E eu já paguei a primeira parcela. É o melhor. Toda vez que eu recebo um agente de viagem aqui na rádio, eu digo isso. Ah, Lara, onde é que eu consigo comprar passagem barata em qualquer lugar? Desde que você compre com antecedência. Exatamente. A vantagem da antecedência é você organizar suas finanças, você poder parcelar a sua passagem com tarifas mais baixas e a vantagem de você chegar na viagem com toda a passagem quitada ou parte da passagem quitada. Isso também faz toda a diferença. Então, assim, você que está planejando o futuro, suas férias do próximo ano, liga logo na Aeroeuropa, liga logo no seu agente de viagem e diz ó, eu ouvi ali na metrópole, passagem a partir de 3.200 reais na econômica da Aeroeuropa, encontra aí para mim. Se você tem um agente de viagem bom, ele vai achar a tarifa. Pode não ser na data exata que você quer, mas um dia antes, um dia depois, ele vai encontrar. E você ainda vai pagar em 10 vezes. Tem que fazer assim. Agora, chegou em cima da hora, minha irmã vai pagar 4 mil para a vitória da conquista, que foi o meu caso. Não dá, né? É isso aí. É isso aí. E, eventualmente, também, a gente acaba lançando algumas promoções, algumas campanhas. Então, sim, os passageiros têm que ficar atentos aos nossos preços, às campanhas que a gente faz também. Para o turista europeu que vem para cá, quanto eles pagam? Claro que é uma relação completamente diferente, mas é caro para eles virem para cá ou é bacana, é tranquilo também de se pagar? Eu não tenho os valores aqui agora, mas é tranquilo de se pagar também. De lá para cá também não é tão mais caro assim. Ivan pergunta, como estão os voos da Alemanha para cá? Lembra que a gente estava falando da Alemanha antes de começar o programa? Os alemães gostam muito da Bahia. A gente tinha um voo da Condor aqui em Salvador, assim como a gente tinha um voo da TAM, que fazia Salvador-Paris. Quando eu trabalhava na Bahia-Tursa, tinha tanta coisa bacana. A gente tinha um voo direto de Amsterdã, era um charter, mas ele ficava o verão inteiro. A Condor também ficava o verão inteiro e agora a gente não tem tantas opções mais, infelizmente. E aí Ivan, ele quer saber como é que está essa conectividade da gente com a Alemanha. Atualmente a Europa voa a Frankfurt e a Múnich. Temos duas rotas em Madrid, ligando Madrid com Frankfurt e ligando Madrid com Múnich. O passageiro pode sair daqui de Salar da Bahia, pode fazer conexão em Madrid e continuar a viajar. Temos duas rotas na Alemanha. Ainda existe um terminal dentro do aeroporto de Madrid da Aero-Europa com essa conectividade rápida? Temos, temos. Aero-Europa... Eu me lembro que era dois o terminal, talvez não sei se ainda... A Aero-Europa chega na Terminal 1, os voos internacionais, ou seja, o voo de Salar da Bahia-Madrid pousa na Terminal 1 e na Terminal 2 temos a decolagem para os voos dentro da Europa. É super rápido, super fácil. O passageiro, desde a Terminal 1, automaticamente vai para o corredor das conexões, não precisa fazer polícia nesse momento, é super rápido, e em 10, 15 minutos o passageiro já está na Terminal 2 com a migração feita já dentro da Europa. As conexões nossas funcionam muito bem. São rápidas, não precisa trem, não precisa ser locomotor com táxi, estou a pé, a pé e pertinho. Que coisa boa. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o programa Fidelidade Zuma. Esse programa é um programa exclusivo da Aero-Europa ou existem companhias aéreas parceiras que eu também posso pontuar a Zuma? Por exemplo, a Azul, a Gol, que são empresas brasileiras que têm uma parceria com vocês. Eu posso, por exemplo, fazer um voo doméstico e pontuar na Zuma ou não? Pode. A gente tem a parceria com a Gol para poder pontuar no programa Zuma. E aí eu tenho outras parcerias com companhias aéreas que pertencem à nossa aliança que a gente faz parte, que é uma aliança global, nesse caso. Então, são outras companhias aéreas internacionais e não as domésticas também. Aí a gente tem Aeroméxico, Aerolíneas Argentinas, tem outras companhias aéreas que a gente pode pontuar. Bacana. Então, é sempre bom consultar o agente de viagem também, né? É bom, é bom, Lara. Saber como fazer a Aerolíneas, por exemplo, já voltou para a Bahia também. Então, a gente pode, de repente, ir para Madrid ou ir para a Argentina pensando na Europa e pontuar para lá para poder garantir a próxima viagem com vocês. Sempre nós sugerimos... Nosso programa de Fidelidade Zuma, como falou Cláudia, tem o benefício que é um programa super... É muito fácil de acumular. É muito mais rápido que qualquer outro programa de Fidelidade. O benefício que dá por voar com a Europa são mais mesas que outro programa normalmente. Os passageiros que não têm programa de Fidelidade, e nós sempre sugerimos que ingressem no nosso site, tem a opção de fazer parte do programa, é gratuito, não tem valor. O passeiro só tem que ingressar, se cadastrar, ingressar, os dados, os documentos, os dados do passaporte, automaticamente gira o número de passageiros frequentes. E quando viagem com a Europa, tem que informar a sua agência de viagem, inserir o número de passeiros frequentes em sua reserva, já para acumular misas na próxima viagem. Então, gente, para ser Zuma, é gratuito, no site da Aero Europa, você vai receber um código, e sempre que você viajar de Aero Europa ou de algum passeiro global, Aero Europa, é só você informar. Eu, por exemplo, minha agência de viagem já tem todos os meus Fidelidades. Eu viajo de companhia, ela bota, ela bota. Eu nem me preocupo. Quando eu pego o meu ticket, já está lá o Fidelidades. Só faço verificar. Ponto 1. Beleza. E isso é fundamental. Uma ouvinte pergunta sobre Livelo, se vocês têm parceria com Livelo para embarcar a Aero Europa. Atualmente, estamos em negociação com eles. Não fechamos, mas estamos pertinho a fechar com eles também. Então, eu acho que nos próximos 60 dias já teríamos algo novo. Um outro assunto que a gente não pode deixar de falar antes de ir embora é o stopover, que é uma vantagem brutal para o viajante, né? Ele poder parar em Madrid gratuitamente na ida ou na volta da sua viagem para a Aero Europa. Eu queria que você falasse se esse programa continua nessa retomada da Aero Europa na Bahia e como é que isso vai funcionar. Tem vários motivos para o passageiro usufruir desse benefício. O primeiro deles é que todas as nossas tarifas incluem o stopover. Então, o passageiro, ele pode ficar uns dias em Madrid e não pagar nada mais por isso. Então, a gente até fala que são dois destinos por um valor só. Essa é uma delas. A segunda também é que a gente tem muitos destinos que a gente conecta imediatamente com o voo que sai de Salvador. Alguns deles a gente conecta só no dia seguinte. Então, também é um outro motivo para aproveitar e ficar uma noite em Madrid e para poder conhecer a cidade. Madrid está belíssima. Nos últimos anos ela tem ficado cada vez melhor. Então, toda vez que eu vou eu fico encantada. A verdade é essa. Dessa última vez que eu fui a Madrid a trabalho eu emendei para conhecer uma outra cidade. Quando eu voltei só para pegar o transporte até o aeroporto eu me arrependi de não ter ficado uns dias em Madrid porque realmente vale muito a pena conhecer. É uma coisa importantíssima dizer. Você não pode decidir o stopover em cima da hora. Não pode chegar em Madrid e dizer quero ficar troca minha passagem. Não. É no momento da compra da passagem. Isso é muito importante dizer porque uma vez a gente estava aqui falando com a Aero Europa e o passageiro ligou dizendo que a Aero Europa negou o stopover dele. Negou porque ele não e depois a gente conversando aqui no ar eu entendi. O stopover você quer ficar alguns dias em Madrid na ida ou na volta é fundamental que você faça essa programação no momento da emissão do seu bilhete. Exatamente. Não dá para resolver isso lá. Não. Porque baiano brasileiro tem dessas do jeitinho de querer resolver do não é assim. Você vai ter que dizer olha, eu vou fazer por exemplo eu vou fazer minha viagem eu vou sair de Salvador hoje dia 21 de dezembro no voo inaugural aí eu vou chegar amanhã em Madrid eu vou conectar para Munique e aí eu vou curtir a Alemanha quando eu voltar no dia 26 eu só quero voltar para Bahia dia 29 eu quero ficar dois dias em Madrid a sua agente de viagem já vai emitir a sua passagem com esse delay de retorno de Madrid para Salvador para que você possa curtir Madrid nos seus dois dias de ida ou de volta não é isso, Cláudia? Exatamente. Não dá para fazer em cima da hora isso é importante saber ele pode até mudar de ideia antes da viagem depois do bilhete emitido mas aí realmente vai ter uma nova vai pagar uma taxa de remarcação multa alguma coisa por aí para ser gratuito é fundamental que seja feito no momento da reserva tem um limite máximo de tempo você pode ficar até três dias até cinco dias desse estopovo tem um limite máximo mas é o que é o que está na regra da tarifa por exemplo a gente tem tarifas que você pode ficar no máximo até 30 dias no destino então é um pouco isso então assim dois, três dias que é uma viagem comum de 10, 15 dias na Europa por exemplo aí ele pode escolher a quantia de dias que ele quiser muito bem então é isso então é isso meu povo Aeroeropa reconectando a Bahia com a Aeroeropa a partir de hoje às quartas e sextas-feiras num Boeing 787 Dreamline com dispositivo de Wi-Fi com diferentes opções quem está na business no business não na premium é gratuito o Wi-Fi o básico ou paga por isso? não, paga tem um pacote depende do pacote tem um valor o streaming com cabines com telas individuais para que você possa usufruir uma aeronave muito mais confortável muito mais segura com menos ruído o que facilita o que beneficia aí essa coisa do cansaço ao chegar no destino os voos saindo de Salvador sempre às quartas e sextas e a gente não pode perder de fomentar de divulgar de falar de comprar e de indicar essa oportunidade para os nossos amigos parentes parceiros porque o que vai fazer o voo continuar é a nossa permanência nele então você que quer viajar para o mundo invista na Aeroeuropa compre sua passagem até 10 vezes sem juros e tarifas a partir de 3.200 reais ligue agora para o seu agente de viagem peça que ele faça pesquisa encontre a sua tarifa passele se programa e vá ser feliz porque não tem nada melhor na vida que viajar meu Deus eu só guardo dinheiro para viajar é um investimento é um investimento não existe custo nesse sentido é sempre investimento sem dúvida isso temos percebido pós pandemia eu acho que o mundo todo percebeu que viajar é o único que fica na cabeça das pessoas é isso aí e vou lhe dizer meus filhos estão entrando na linha assim lá em casa eu digo que os meninos meu marido tem rodinha no pé porque qualquer oportunidade ele quer viajar e João perguntei vocês querem o que de natal uma viagem eu falei calma aí irmão um minutinho todo mundo só quer agora porque eu fico falando aqui né em vez de você presentear sua esposa com uma bolsa com um sapato posso pra ainda compra passagem na Europa olha minha irmã vale uma viagem a dois para Madrid cinco dias vem cá amiga não é um presente e ela não vai esperar por isso não é uma prática se fazer isso então assim nesse natal surpreenda sua esposa sua namorada seu marido sua amiga sua mãe com uma viagem boa boa muito boa dica de natal muito boa francisco mascarenhas quérteis você tá me ouvindo eu quero no dia no meu papai noel por favor uma viagem na Europa por favor é esse o meu presente vou fazer a cartinha será que o papai noel dá tá com o tempo eu digo lá em casa papai noel não dá eletrônico papai noel não dá coisa viva bicho de estimação mas viagem papai noel dá viu então você que não escreveu seu cartinha para papai noel ainda corra aproveite que a Europa volta hoje para a Bahia e peça papai noel a sua viagem de aeroeupa eu acho que vai ser um super presente e um inesquecível presente eu acho que sim né boa ideia né bom dia eu gostaria de aproveitar antes de fechar nosso encontro para avisar para avisar nos agradecer a todo o turismo de Bahia agentes de viagem vocês que nos apoiaram o governo amigos dos empresas passageiros corporativos por nos esperar estes dois anos eu acho que foram dois anos que todo mundo reclamou e brigou por nosso retorno hoje está sendo feito e não queremos deixar agradecer a todo o trade turismo pontualmente por nos aguardar por nos esperar e por nos apoiar nesta retomada e quero agradecer também por vocês acreditarem na Bahia por vocês voltarem para Salvador e a gente vai honrar eu tenho certeza que a Bahia vai honrar a permanência e a evolução da aeroeupa aqui na nossa cidade porque a gente tinha três frequências e a gente vai voltar a ter a gente vai voltar a nossa business a gente vai voltar a voar como a gente sempre fez e mais do que isso com voos cheios de ida e de volta no que depender de mim e desse microfone aqui que eu tenho o poder e o privilégio de usá-lo durante duas horas por dia no que depender de mim vocês podem contar com isso porque a gente vai falar disso não só com vocês aqui mas enquanto eu estiver sentada aqui nós vamos falar desta cidade desse estado e de todas as empresas que vestem no turismo da nossa cidade e da nossa Bahia porque eu continuo tendo a certeza absoluta de que a vocação única e exclusiva desse estado é o turismo e é por isso que eu não desisto de sair daqui e é por isso que eu continuo gritando aqui que a Bahia e o turismo da Bahia precisam de atenção investimento e amor porque belezas naturais riquezas históricas cultura sol e praia música gastronomia e povo hospitaleiro a gente já tem porque Deus já nos deu o que a gente precisa é vontade de trabalhar e apoio e eu não tenho dúvida de que 2023 em diante vai ser muito melhor do que tudo que a gente tem vivido nos últimos anos a gestão a política ela continua igual mas as pessoas mudam e a gente eu acredito que a partir de primeiro de janeiro de 2023 eu preciso acreditar nisso as políticas públicas para o turismo desse estado vão mudar e a gente só vai ver esse estado decolando junto com a Europa junto com todas as companhias aéreas que chegam aqui nós vamos incrementar essa vocação desse estado e a gente vai levar a Bahia pro mundo e no que depender de mim contem comigo obrigado obrigado Lara por todo o apoio somos cientes que o sucesso nas nossas operações está nas mãos de todos o setor público o setor privado o cara que faz o transfer no aeroporto ou a lojinha que vende café no aeroporto o próprio aeroporto fez um trabalho incrível as autoridades a polícia a recita federal todo mundo sumamente contente com o nosso retorno sumamente contente eu acho que essa é a responsabilidade de todos não só da Europa mas de todos e temos que entre todos todos juntos cuidá-los então eu agradeço as palavras eu acho que realmente é um momento de felicidade para nós estamos super super felizes mas temos um trabalho na frente como você falou muito vamos trabalhar vamos trabalhar e hoje é dia de festa no aeroporto nacional de salvador não tenho dúvida que a equipe de julho ribas está preparando uma super recepção para esse voo a secretaria de turismo do estado da bahia espero que também esteja lá com a equipe com a baiana meu deus como eu me lembro disso como eu já fiz isso na minha vida as cocadinhas as baianas as fitinhas enfim eu espero que seja uma festa linda e que seja o começo de uma nova era para a Europa na bahia e para o turismo da bahia um feliz natal para vocês que deus abençoe aí com muita saúde paz um 2023 de muito trabalho e volte viu cláudia vem aqui bater papo comigo vou esperar você por aqui eu venho um pouco mais de vez do que o Gonçalo para cá eu venho para cá com o maior prazer e sempre que estiver na bahia o microfone está aqui à disposição de vocês muito obrigada de verdade sucesso e boa sorte aí nessa retomada muito bom vamos vender a Europa vamos comprar a Europa vamos viajar ao mundo e não esqueçam da minha dica a cartinha de papai noel está em tempo hoje ainda é 21 se seu maridão se sua esposa ligar agora para a sua agência de viagem ainda emite para passar o reveillon em madrino um friozinho gostoso vai jantar no tem com tem que é meu restaurante preferido comprar um esfoliante na sabão oh delícia enfim tem muita coisa boa para a gente viver e aproveitar eu vou para o intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com as nossas conexões fica aí o intervalo é muito rapidinho e a gente volta já já o metrópole turismo e conexões volta já não perca seu lugar nesse voo querido ouvinte querido ouvinte você sabia que dizer sim para colocar o cpf na nota tem suas vantagens no nota premiada Bahia é além de estar exercendo a sua cidadania exigindo a nota fiscal você também pode escolher até duas instituições sociais para ajudar com todo o montante arrecadado e ainda concorre a prêmios em dinheiro quem quer dinheiro não vai perder essa chance claro que não né para participar é bem fácil basta acessar o site notapremiadabaia.ba.gov.br notapremiadabaia.ba.gov.br se cadastrar e escolher as duas instituições que serão beneficiadas bom depois é só colocar seu cpf na nota fiscal em todas as suas compras e pronto nota premiada Bahia diga sim para o cpf na nota governo do estado Bahia pronta para avançar mais a massa forte concreto deseja a todos os clientes colaboradores e parceiros um feliz ano novo massa forte ponto com aqui é concreto irmão a democracia pede liberdade igualdade e justiça mas também exige tolerância entre divergências também se constroem diálogos consensos e avanços tem sido assim na nossa casa a casa de todos com boa vontade política a sociedade sempre sai vencedora em dois mil e vinte e três vamos continuar abrigando a cidadania câmara municipal de salvador a casa da democracia chegou o natal promocional múltipla aqui sua nota em concurso vale desconto até trinta de dezembro trazendo a sua nota de qualquer prova objetiva em concursos públicos transformamos essa nota em desconto para você utilizar em um de nossos cursos preparatórios para informações acesse multipla.com.br e leia o regulamento ou através do whatsapp sete um nove nove um quatorze cinquenta e oito trinta e sete natal promocional múltipla você aprovado em dois mil e vinte e três consulte condições vem aqui você está sabendo que chegou a primeira linha do BRT né pois saiba a operação assistida liga a rodoviária até o Itaigara todos os dias depois vão vir para mais de dez linhas que vão circular por toda a cidade e oi além de rapidinho o BRT é pontual craque na acessibilidade e ainda tem o BRT elétrico zero pollution e o BRT é como bom rápido e todo nosso prefeitura de salvador já pensou em comprar um carro completo que lhe proporciona economia e condução única com teto panorâmico faróis full led rodas dezesseis parque central multimídia de dez ponto três polegadas carregador de celular por indução e câmera de ré com vision parque cento e oitenta graus por um preço incrível é o novo Peugeot 208 estilo 1.0 Firefly a partir de oitenta e quatro mil novecentos e noventa reais corre na Danton e aproveite é pronta a entrega Peugeot é na Danton na Avenida Bonocor Peugeot Juntos salvamos vidas Ei minha Bahia que orgulho danado de você das suas novas escolas do Partiu Estágio e do Bolsa Presença ajudando nossa juventude a vencer da sua força na agricultura familiar dos dezoito mil quilômetros de estradas novas barragens e do água para todos em tudo quanto é lugar das vinte e quatro policlínicas e vinte e dois hospitais das seis maternidades e dos milhares de leitos de UTI para cuidar mais e mais das duzentas e quatorze mil casas para o povo morar e dos recordes nos investimentos inclusive em segurança Eita Bahia da Esperança que mudou Salvador e que faz a gente andar mais feliz com o segundo maior metrô do país Minha Bahia de tanta riqueza de um povo trabalhador Governo do Estado Bahia pronta para avançar ainda mais A Rádio da Cidade Metrópole é Péu ZYC 296-101.3 Metrópole FM A Rádio da Cidade Metrópole FM Arte, cultura, calor humano e muita diversão Quer um evento com a cara do verão da Bahia? Então vem para o Salvador Boa Praça É isso mesmo O Salvador Boa Praça é o evento perfeito para curtir o verão no melhor clima da cidade Então anota a data da próxima edição Dia 7 e 8 de janeiro na Praça Ana Lúcia Magalhães Pituba Música, moda, arte, gastronomia e atrações para todas as idades Siga a gente no Instagram para mais informações Arroba SSA Boa Praça tudo junto e sem cedilha Salvador Boa Praça dia 7 e 8 de janeiro na Praça Ana Lúcia Magalhães Pituba Patrocínio Rádio Metrópole e Shopping da Bahia Apoio Amistel Casa 10 e Prefeitura de Salvador Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Saúl Ipe Você não precisa de férias para curtir o paraíso Coloque os pés na areia Encante-se com o espetáculo da natureza Se delicie em um resort all inclusive pertinho de você A costa do Saúl Ipe é sua e tá pronta pra te receber Costa do Saúl Ipe Bahia de verdade Bom, se liga nesse boom agora aumenta o som Vambora que eu te levo hoje eu tô on Agora diz aí se pra você tá bom Modo on Vem embora Vamos curtir que aqui tá tudo bem Que hoje eu tô aqui e você tá tão bem Se é pra se divertir aqui de tudo tem Tem, tem, tem Tem, de dia ou de noite o que te faz bem Tá todo mundo aqui lugar melhor não tem Ative o modo on e fica tudo bem Tem só pé na areia banho de sereia Pode vir a qualquer hora hoje tem lua cheia Mão na taça nem disfarça vento no cabelo Chegue a trilha é maravilha eu fico o dia inteiro Tem, de dia ou de noite o que te faz bem Tá todo mundo aqui lugar melhor não tem Ative o modo on e vem pra cá também Ative o modo PF Praia do Forte Tá tudo aqui Réveillon com Timbalada nos hotéis Ibarostar na Bahia O Complexo Ibarostar é o lugar perfeito para comemorar a chegada de 2023 Uma festa da virada com muito axé e samba reggae com timbalada com fraria da música além de uma programação toda especial Nossos resortes cinco estrelas com completa infraestrutura sistema All Inclusive excelente gastronomia e muita animação prometem fazer uma festa inesquecível para sua família e amigos não perca tempo faça logo sua reserva e garanta descontos especiais acesse Ibarostar.com Voltamos com o Metrópole Turismo e Conexões com Lara Kertes Embarque Autorizado 11h19, Lara Voltamos com a nossa Conexões e a gente hoje vai conversar com o Salvador Shopping aqui no estúdio minha amiga Mariana gerente comercial do shopping está aqui ok, eu falei errado de marketing já me promoveu para o comercial já promovi comercial porque eu fico quando eu quero saber quando eu quero saber de loja nova Larissa entendeu? eu ligo para ela aí porque eu não sei exatamente do comercial aí eu fico querendo promover ela mas eu adoro ela no marketing deixa lá e a gente vai falar hoje sobre o Natal do Shopping Salvador eu quero lhe contar a resenha me conte cheguei hoje no Salvador Shopping 8h50 estacionei meu carro falei será que se eu entrar agora as lojas estão abrindo já eu vou ficar aqui esperando minha irmã 9h eu estava na porta da loja estava aberta eu entrei resolvi sair e cheguei aqui antes do programa você acredita que eu já fui no shopping hoje? maravilhoso só tenho a agradecer lotado todos os dias todos os shoppings da cidade né a cidade travada esse fluxo Shopping da Bahia Salvador Shopping qualquer hora caro agonia mas é a hora né irmã? verdade bom dia bom dia bom dia a todos que estão nos ouvindo é a hora né e de fato a semana do Natal movimenta muito a vida das pessoas a gente parece que se lembra de tudo que teve o mês todinho pra comprar né mas a gente se lembra realmente na última hora até porque favorece o salário chegando o décimo terceiro também é a época do ano que o varejo mais aquece ou o dia das mães é mais? é a época que o varejo mais aquece é Natal olha eu sigo um cara no Instagram eu falo sempre dele aqui eu sou fã dele chama Teodoro já viu? não minha filha você que trabalha em shopping você tem que seguir Teodoro ah eu vou atrás Teodoro é uma figura ele é carioca ele já tá com dois milhões e cento de seguidores e ele foi lojista ele foi vendedor de loja a vida inteira e hoje ele dá cursos pra varejo e ele tem as redes sociais dele e ele fala várias coisas interessantíssimas mas ele fala muito desse público do varejo aí agora daqui a pouco eu vou até separar uns aqui enquanto você conta alguma história ele fala sobre dicas tipo assim ele faz rios para lojistas pra pessoas assim tipo meu irmão você que tá aí querendo bater sua meta é muito engraçado você tem que seguir ele é muito engraçado e ele fica contando que essa época do ano os vendedores estão tudo doido porque todo mundo tem que bater a meta e o patrão bota as metas lá em cima e que bater essa meta é uma confusão e que o cara não vê a hora de passar o Natal e daqui a pouco entra a liquidação e janeiro todo mundo volta pra trocar os presentes menino é tão engraçado Mari você tem que olha ele mora ele mora no Rio de Janeiro pelo que me parece na região da Barra e ele vive no Barra Shopping ele já foi contratado pro Birman pra fazer cursos ele tem um monte de clientes mas todos do ramo de varejo é Teodoro Teodoro com TH ah com TH eu vou achar os vídeos dele aqui pra gente dar risada mas eu quero falar do Salvador Shopping agora por quê? eu queria que você me contasse primeiro da parte infantil do Salvador Shopping vocês fizeram uma decoração natalina muito bacana esse ano e eu queria que você contasse pra mim sobre a concepção desse projeto de Natal a última vez que você veio aqui você tava começando a montar o Natal foi verdade e o que eu vi lá é uma estrutura muito bacana na Praça Central conte pra mim pra quem ainda não foi o que que é a temática do Natal desse ano do Salvador Shopping o que que vocês estão trazendo para as crianças e como ter acesso ainda é nós trouxemos a decoração com o tema Toy Story né na realidade nós fechamos essa decoração a gente sempre fecha tipo janeiro fevereiro do ano corrente a gente já acabou hoje já tem pessoa de nossa equipe de verdade hoje já tem pessoa de nossa equipe em São Paulo negociando e vendo decorações lá porque as coisas acontecem lá né então tem gente lá hoje da nossa equipe já escolhendo vendo o que deu certo o que não deu e conversando com os fornecedores então a gente trouxe essa decoração Disney né Disney é o segundo tema mais famoso de Walt Disney que é o Toy Story o primeiro foi Mickey nós trouxemos o Mickey o ano passado e foi um sucesso estupendo e agora chegamos com o Toy Story que são maravilhosos lindos nós fizemos meeting com eles então nós temos uma decoração totalmente gratuita com brincadeira com interatividade com espaços instagramáveis temos um buzz gigantesco né o buzz que está super forte teve filme dele esse ano então a gente de fato quis tocar o coração não só da criançada mas da família todo mundo curte bastante o tema nós estamos muito satisfeitos até o dia de hoje nós recebemos a visita de 103 mil pessoas na nossa decoração e me diga uma coisa até quando fica a decoração para aqueles retardatares que não levaram os filhos ainda a nossa decoração fica a nossa decoração fica até dia 25 dia 26 a gente já começa a desmontar para receber o verão né nós temos uma cidade hoje em dia a gente tomou a decisão de não esperar dia de reis chegar janeiro para começar a desmontar a decoração a gente tomou a decisão terminou o natal temos que respirar ano novo verão vida nova shopping novo também jóia e um shopping que só cresce e um shopping que só investe em novas marcas que esse mix sensacional que vocês têm já abriu as shorts e meus filhos estão me enlouquecidos engraçada toda vez que eu passo lá eu lembro de você eu estou viciada naquela naquela health estou almoçando ali toda hora maravilhoso a loja nova da Truckfield icônica você já almoçou lá? não delícia almoço jantar tudo light bacana uma salada cisa é incrível eu estou caminhando aqui com a cabeça pelo shopping para ver o que mais eu tenho a loja nova de Tânia Bulhões que está uma coisa de louco de linda a gente inaugurou a Diesel né a Diesel a Diesel recentemente foi o que mais meu Deus a própria Decathlon que eu vou ter que ir lá comprar um negócio de uma cama de dormir esses negócios que meus filhos vão acabar saco de dormir saco de dormir eu soube que é lá que eu vou encontrar é acredito mais confortável porque tem isso também que mais Lara que eu tenho visto lá esses dias eu comi no Camarada Camarão eu gostei muito a loja da Dengo uma delícia incrível incrível a loja da Dengo que mais Lara deixa eu lembrar aqui que eu estou indo doidando ali tem muita a Trussor que voltou que eu amo a Intimissime que nem se fala menina é tanta coisa fala Larissa o que é que tem aí de boa eu fico aqui porque pra mim pra nós tudo é bom nós temos 433 operações no nosso shopping a gente teve inauguração agora também maravilhosa falando só de inauguração de novidade teve o pecorino chegou e os amigos já foram gostaram não comiam ainda nós fomos lá prestigiar maravilhoso atendimento também temos a pecorino na praça de alimentação na parte de alimentação nós agora estamos temos dentro da praça de alimentação no L3 nós temos o Boulevard que tem acesso a alguns restaurantes maravilhosos e agora a gente está fomentando o Boulevard 2 naquele lado lá do pecorino entendi tem o Jerônimo o pecorino vai ficar muito bacana também agora novidade sempre agora é isso que eu quero saber de você porque a gente está no dia 21 de dezembro o shopping está bombando de Natal o fluxo está massa vocês começaram ontem aquele posso ajudar que eu acho que aquilo é sensacional que vai até o dia 24 que é aquele projeto de vocês terem pessoas ajudando os clientes a levarem suas compras para o carro isso é muito bacana fale um pouquinho verdade é os clientes além de procurar precisar dessa ajuda né do de carregar as compras porque as pessoas além de comprar roupas compra de tudo mas compra também muita coisa de casa né então é travesseiro coisas que tem volumes grandes então nós colocamos estamos disponibilizando desde ontem 20 pessoas ao longo do nosso shopping buscando e procurando né os clientes para ajudá-los e levar suas compras até o carro e também cliente também numa correria pergunta muito onde é que está a loja onde é que fica como é que eu faço isso para encurtar meu caminho então essas pessoas também estão facilitando a vida dos nossos clientes nesse sentido porque eu vou te falar uma coisa eu fui outro dia no shopping e até longe daqui da minha região né porque eu sou muito aqui dessa região Itaigara Pituba eu fui num shopping distante e é um shopping que eu não tenho o costume de ir então eu não conheço o shopping minha irmã acredite eu não achei insegurança para me dar uma informação e eu fico constrangida de perguntar em lojas porque tem muito aqueles quiosques de e-mail de shopping né e você para pô eu fico constrangida de perguntar para aquela porque ela fala minha filha meu trabalho é você quer um produto eu acho que eles deviam ganhar também poxa cara bônus né para ajudar tanto eu não pergunto não mas precisa reforçar essa época do ano a equipe de formação é na realidade Lara nós estamos investindo de fato mesmo que às vezes tenha sistemas nós estamos agora investindo num aplicativo daqui a meses ele vai estar com localizador você diz onde é que está e ele te diz até para onde você vai mas o brasileiro tem o costume ele gosta da troca ele tem o costume de perguntar então nós temos os inspetores de mall de fato no natal nesse período a gente reforça aumenta o nosso efetivo tanto na parte do mall que a gente chama mall mas para vocês que não entendem são corredores os corredores do shopping e também na área de estacionamento principalmente para ajudar de segurança tudo isso informar né seu carro quando é que você deixou porque acontece o cliente chega lá procura há tanto tempo estou procurando não estou achando você deixa onde mesmo vamos ajudar então a gente faz muito isso de melhorar essa prestação e ronda né também dentro de estacionamento por causa de segurança a gente tem não só de ronda no aspecto de segurança mas a gente também pensa na questão da comodidade de facilitar a vida do cliente que final de ano todo mundo está tão cheio de coisa na cabeça né então às vezes se esquece onde deixou às vezes precisa de uma ajuda de um braço a mais então a gente tem isso nós fomos reconhecidos esse ano em São Paulo como o shopping mais hospitaleiro do Brasil então a gente tem que fazer valer esse nome que nós temos né esse prêmio e temos esse serviço de hospitalidade e além disso do posso ajudar que a gente colocou tem algumas lojas do nosso shopping hoje a gente tem mais de 100 lojas do nosso shopping cadastrada também não leva compras como é isso leva compras você chega na loja compra tudo o que você quiser e aí você entra no nosso aplicativo e decide se você quer pegar essas compras que você acabou de comprar no drive through no sério é verdade não explique aí de novo não entendi é nós temos hoje são nosso shopping tem 433 lojas nós temos 100 lojas que já se cadastraram no leva compra então a gente está sinalizado do lado de fora e do lado de dentro de dentro a loja que tem o leva compra então você chega na loja entra no aplicativo compra tudo que você quiser na hora de finalizar a compra eles perguntam você quer que deixe essa sua compra onde? você pode deixar aqui no drive through passa de carro lá pega você tem o o balcão de informações que você pode pegar lá tem vários pontos do shopping que você pode pedir para essas compras ir até lá e depois você pega entendi e vai até para a sua casa você também pode você também pode optar em levar para a sua casa nesse caso paga o frete os outros não pagam paga o frete referente a localização e nós temos o preço do nosso frete é um dos mais baixos do mercado e ele deixa na sua casa você tem essa opção também eu estou querendo me lembrar o que Chico me contou esses dias meu marido nos Estados Unidos isso é comum por exemplo muita gente que viaja para os Estados Unidos por exemplo para fazer enxoval de beber Nova York por exemplo que é uma cidade que é difícil de você ter carro e tudo mais uma cidade que se caminha muito às vezes você vai compra as coisas e entrega tudo no hotel isso já é lá o zero e vezeiro de muitos anos mas eu ouvi dizer alguma notícia esses dias em São Paulo talvez que está rolando coisas como essa e é bom saber que o shopping já está fazendo isso hoje temos 100 agora vem cá você chega na loja e pergunta vocês tem o leva compras não chega e pergunta mas a gente também sinaliza a loja do lado de fora da loja já tem uma plaquinha leva compras o drive-thru do shopping fica no G1 só no G1 e aí você escolhe deixa lá no drive-thru ou deixa lá no pegue aqui no retire aqui então nós temos vários lugares no nosso shopping que pode deixar e você pega depois no locker também pode deixar lá no locker você depois chega só com QR Code você escolhe como de fato pegar a sua compra queria que você falasse um pouquinho sobre conversão de notas para prêmios que é uma ação que geralmente os shoppings fazem vocês estão fazendo essa ação esse ano de forma virtual conta pra gente como é que é isso nós temos nós temos estamos dentro do nosso shopping nós estamos com duas campanhas nós temos uma campanha no Salvador Shopping Online que é só para as compras que acontecem no Salvador Shopping Online hoje a gente tem mais de 200 lojas do shopping dentro do Salvador Shopping Online você faz a compra compra 120 reais e ganha um kit do Boticário o valor percebido dele é 199 reais uau compra 120 e o que você está precisando automaticamente você ganha comprou, levou já vai dentro da sua sacola mas isso tem que ser no aplicativo do shopping qual é o aplicativo do shopping? salvadoshoppingonline.com.br e você pode baixar também o app baixar o app então você vai no seu celular Android ou iOS procura Salvador Shopping Online baixa o aplicativo gratuito agora nesse final de ano comprando 120 reais em qualquer loja você ganha imediatamente um kit do Boticário lindo que tem um valor de 200 reais na loja na loja que massa comprou, levou comprou um presente e leva dois exatamente essa foi a nossa ideia e o bacana é que dentro do Salvador Shopping Online ele é muito para aquela compra de urgência que você não pode se deslocar você falou um pouco agora no início do engarrafamento de alguns pontos para poder chegar lá no shopping então é uma facilidade você está onde você está e precisa comprar um presente é o amigo oculto que apareceu e você não se organizou não comprou a tempo e dentro do nosso do Salvador Shopping Online você pode também escolher a função presente como é a função presente? Lara, por exemplo compra um determinado uma determinada blusa para uma amiga e pode pedir para deixar na casa da amiga e não vai com uma sacolinha com nota fiscal não ela vai com embrulho de presente com todo o carinho como se você tivesse feito a compra física porque a embalagem vale muito faz toda a diferença agora vem aqui uma coisa tem uma pergunta aqui de um ouvinte que é um pouco da minha curiosidade também essa foi uma tendência que a gente começou a investir na pandemia com a hipostata de sair de casa o shopping o varejo precisando funcionar foi se criando essas estratégias mas aí um ouvinte está fazendo a seguinte pergunta a compra online não dificulta a compra de impulso do caminhar pelo mall e aí ele pergunta por que o shopping investe no online se a compra isso não faz perder a compra de impulso deixa na realidade nós estamos acompanhando o nosso cliente hoje o cliente com essa a pandemia ela só avançou um processo então as pessoas se acostumaram comprar online e hoje o cliente pode escolher ele pode escolher onde ele quer comprar então a gente tem que estar prestando esse serviço para o cliente independente de onde ele esteja então se ele quer o nosso shopping se ele quer comprar em alguma loja do nosso shopping não está podendo ir naquele momento é mais fácil para ele por que não usar o Salvador Shopping online então a nossa intenção não é anular a compra do físico ou do online nossa intenção é de fato atender o cliente como ele quer né e o cliente hoje a gente chama muito no mercado omnichannel ele é omnicanalidade o que é omnicanalidade é ele fazer a compra tem clientes que só compram online tem clientes que compram online que compram físico tem clientes que só compram físico e a gente tem que estar junto dele tem que estar prestando serviço porque um shopping é nada mais nada mais nada menos do que um prestador de serviço e é assim que a gente se enxerga e é assim que a gente precisa se encaixar na cabeça do nosso cliente muito bom estou conversando com a Mariana ela é gerente de marketing do Salvador Shopping e a gente está aqui batendo um papinho sobre esse ano de 2022 sobre esse Natal aí que a gente está passando agora mas eu quero conversar a gente vai voltar a falar de Natal vixe eu tenho que ir para o intervalo Cláudio então eu vou para o intervalo comercial e quando eu voltar eu quero que Mari fale um pouquinho sobre férias veja só eu estou com uma criança de 12 anos em casa me atordoando que está toda hora mãe a programação de menina em casa é shopping né mãe eu quero ir para o cinema mãe eu quero ir para o shopping mãe eu já disse dezembro não vai passear em shopping porque dezembro é mês de agonia e shopping não vai para shopping mas já fica assim mãe quando passar dezembro você vai deixar eu ir eu quero saber quais são as opções para esse público de férias que o Shopping Salvador vai nos oferecer porque eu preciso de uma programação com vocês para a galera lá de casa vamos para o intervalo comercial daqui a pouquinho a gente volta com Mari e o Salvador Shopping aqui no Metrópole Turismo e Conexões até já Dorme, dorme filhinho Papai Noel já vem botar um brinquedinho no sapatinho do meu bem Natal, Natal, Natal nasceu o nosso Senhor Natal, Natal, Natal de paz, de luz, de amor até dez vezes sem juros Era Europa, você decide A democracia pede liberdade igualdade e justiça mas também exige tolerância Entre divergências também se constroem diálogos consensos e avanços Tem sido assim na nossa casa A casa de todos Com boa vontade política a sociedade sempre sai vencedora Em dois mil e vinte e três vamos continuar abrigando a cidadania Câmara Municipal de Salvador A casa da democracia João, tô precisando de uma empresa pra negociar a dívida do meu financiamento do carro Minhas parcelas já estão até atasadas Tiago, eu também estava com dificuldade de pagar o financiamento do carro e depois de fazer as contas vi que estava pagando era dois mas me indicaram a parcela amiga aí foi só alegria Faça um contato deles aí Acesse o site deles parcelamiga.com.br Eles negociaram minha dívida e o valor da parcela caiu pela metade e meu carro foi quitado bem antes do tempo Rapaz, vou acessar agora parcelamiga.com.br Laboratório Jaime Cerqueira Referência na Bahia no Auxílio ao Diagnóstico Laboratorial Nós vamos até você Agende sua coleta domiciliar ou empresarial através do telefone 713359 7575 Atendemos aos domingos e feriados Unidades na Pituba e Garibaldi Laboratório Jaime Cerqueira Sempre ao seu lado A 4G só funciona para mensagens no WhatsApp? Você merece mais A Uzi Telecom agora é móvel A Uzi Telecom agora é móvel Vem para a Uzi Conte com 10 gigabytes pelo melhor custo-benefício para você aproveitar o melhor da internet móvel Toda a conexão que você merece com a maior cobertura 4G do Brasil e ligações ilimitadas Troca o chip Troca o chip Acesse usitelecom.com.br A Uzi é nossa e é massa Movimente seu futuro na rede UnifTC Venha de nota em NEM ou faça o vestibular online e concorra a bolsa de até 70% em todo o curso Aqui você encontra a melhor estrutura e práticas interprofissionais Não perca essa oportunidade Exceto medicina Consulte regulamento no site Profissionais do futuro Escolhem a UnifTC Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br Arte, cultura, calor humano Informações Arroba SSA Boa Praça Tudo junto e sem cedilha Salvador Boa Praça Dia 7 e 8 de janeiro Na Praça Ana Lúcia Magalhães Pituba Patrocínio Rádio Metrópole E Shopping da Bahia Apoio Amistel Casa 10 E Prefeitura E Prefeitura de Salvador Priorizar a saúde É a especialidade da Promédica Há mais de 50 anos Com planos individuais E empresariais A partir de duas vidas A Promédica Oferece rede própria Com hospitais Centros médicos E laboratórios Com foco na qualidade Da assistência Está sediada aqui Na Bahia Estar ao seu lado Faz a diferença Promédica Planos de saúde Individuais E empresariais Ligue 4007-2380 Ou 3271-9200 ANS 3268-61 Voltamos com O Metrópole Turismo E Conexões Com Lara Kertes Embarque autorizado Agora são 11h42 Lara Olha, eu estou aqui com a Mari Baixando meu aplicativo aqui E quando você coloca No App Store Salvador Shopping Aparecem duas opções Salvador Shopping E Salvador Shopping Super App É melhor baixar Esse Super App Super App Porque é nele Que você tem aí A forma mais atualizada Do Salvador Shopping E o que ela está me contando aqui Que um grande diferencial Dessa plataforma É que você pode comprar Em várias lojas Você pode comprar Por exemplo Uma comida Uma bolsa Um sapato Aproveitar esse sapato Mandar um beijo Para a Raquel E Mariane da Schutz Você pode comprar Uma roupa Para o seu filho Da BB Básica Também do meu amigo Querido E aí você Paga tudo De um cartão só Gente Você não precisa Que nem por exemplo No iFood Que cada Você tem que entrar Na loja Para comprar Você no aplicativo Você compra um monte De coisa E paga de uma vez só E como você está falando Eu estava até comentando Com você O diferencial Do nosso Salvador Shopping Online É exatamente Você poder comprar De comida A roupa Num único pedido Num único pedido Num único pedido Você não passa Várias vezes o cartão E você Porque os outros Os nossos concorrentes É só roupa Ou comida A gente tem tudo Num só lugar Assim como é o Salvador Shopping Muito bom Muito bem Mari Vamos falar de verão Férias Você disse que dia 26 Você desmonta o Natal E o que é que vem por aí? A gente está recebendo um parque Maré Alta Na Praça de Eventos O que é isso Maré Alta? É um parque de piscina de bolinhas Porque por mais que pareça As crianças são apaixonadas Por piscina de bolinhas Então a gente está recebendo Esse parque diferente Temos o cinema Com muitos Com os lançamentos E temos os parques fixos Do nosso shopping E pra férias A gente está investindo muito No verão de Salvador Então a gente Eu acredito E está apostando Que vai ser o verão dos verões Vai ser O verão dos verões Então a gente vai estar Com um festival gastronômico Incrível Lá também Com comida Com dendê Vai ser bem bacana A gente está com várias ideias E eu vi que vai abrir Que moqueca no Salvador Shopping Vai sim Vai sim Que massa Eu adoro a moqueca do que moqueca E o que mais de novo Vem aí Ela tem uma lixinha ali De lojas novas Eu estou esperando A oficina reserva Viu Larissa Eu estou esperando A oficina reserva Que me disseram que vinha Inclusive tem um ouvinte aqui Que pergunta o seguinte Lara Hoje na antiga Etina Está um espaço de Papai Noel Ali é um espaço de âncora O que vai ser ali? Nós ainda temos surpresas para lá Envolvendo o 2023 ainda Não podemos falar Eu quero usar Negociações Eu quero usar Eu já lhe falei São negociações E como se trata de um espaço Muito grande E estratégico E premium A gente de fato Para compor o nosso mix Que como você diz Já está muito rica Precisa aí uma marca Que de fato Faça a diferença Sem dúvida Tá Mas aí continua Você está montando um parque Na Praça Central Do Shopping Temos um parque Vamos ter também Um festival gastronômico E vamos ter também Os ensaios de verão No nosso gourmet E na Praça de Alimentação Está bem bacana Como assim ensaios de verão menina? Vamos colocar Vários artistas da Bahia Para tocar Para lá Tocar no nosso shopping No gourmet E na Praça de Alimentação Já dá para contar Alguém que vai? Ainda não A gente está fechando A programação Mas a gente vem Com todo gosto Para esse A partir de quando? Começamos a partir Da segunda quinzena De janeiro De janeiro Legal Muito bom Muito bem Vem a cá Mari Tem mais ouvintes aqui Querendo fazer perguntas Para vocês Espera aí Que eu fui pegar Meu código Para poder baixar Meu aplicativo Você bota o e-mail Recebe o código Vai eu sair aqui Do sistema Mas deixa eu ouvir Aqui mais perguntas Tem um ouvinte Que diz assim Gostaria de saber Do horário de funcionamento Do shopping Durante esse período De Natal Pois ainda não fiz As minhas compras Você e metade Da torcida do Bahia Tem muito tempo Para isso Hoje a gente está fechando Até hoje Nós fechamos Vinte e três horas A partir de amanhã Até dia vinte e três A gente fica aberto De nove da manhã A meia noite Peraí Hoje vinte e três horas Hoje é vinte e um Vinte e três horas Abre nove e fecha vinte e um Exato Aí Vinte e dois e vinte e três Que é quinta e sexta Vamos ficar abertas Até meia noite De nove a meia noite Nove a meia noite E no dia vinte e quatro A gente fecha Seis horas da noite No dia de Natal Vai até seis Vai Vinte e cinco não abre Vinte e cinco abre Só a parte de lazer E alimentação Tá E vinte e seis Volta tudo ao shopping Normal Normal Até vinte e duas horas Tá O movimento da semana Que vem Segue grande Não mais por conta Do Natal Mas por conta Das preparações De Réveillon Algumas pessoas Que querem o presente Já começam a trocar O shopping Mantém alguma estrutura É É De reforço Para essa semana Pré-Réveillon Porque aí começa A comprar roupa branca A camisola As superstições Todas entram em Vigou A partir da próxima semana A gente mantém O reforço A gente faz um reforço De final de ano Que vai até dia Trinta e um De dezembro Então toda Toda a nossa estrutura De segurança De inspetores de mol Estão lá Disponíveis O CAC também é reforçado A gente tem um centro De atendimento ao cliente Que funciona O período inteiro Ajudando Informando Recebendo dicas Sugestões Informações Prestando informações A gente continua Com a nossa estrutura Hospitaleira de sempre Até dia 31 de dezembro Até não E sempre Tem outro ouvinte Que pergunta Lara Nunca encontro Valet No Salvador Shopping Fica onde? Nós estamos sem o Valet A gente está com estacionamento A gente está com estacionamento A gente não está funcionando Com o Valet Mas temos o Premium Que fica onde? Que fica no G1 É só você Quando você entra no shopping Pelo G1 A entrada Primeira entrada Só olhar à esquerda Está lá O nosso estacionamento E o que significa Prêmio? É você encontrar A vaga Mais próxima Do portão principal Do shopping E você tem essa facilidade De encontrar a vaga Porque tem essa dificuldade E você paga para ir? Como é que funciona Em termos de custo Para estar lá? Tem um valor Diferenciado Mas Tem um valor diferenciado E é pago no cartão Na hora que você sai Que você sai Exatamente Tá bom Uma outra coisa Que tem gente aqui Perguntando É sobre Cadê? Lara, repete o nome Do restaurante Que acabou de abrir No shopping Não estava sabendo Pecorino Conte de que que é Como é que funciona É uma tratoria É uma marca Nacionalmente Extremamente respeitada Tem um trabalho Muito interessante E importante No sul E no sudeste E chegou agora No nosso Salvador Uma outra ouvinte Pergunta se você Sabe dizer qual a loja Que mais bomba No Salvador Shopping Rapaz É difícil É difícil A gente É Nós temos lojistas Extremamente Bons empreendedores E graças a Deus Muito satisfeitos Com o nosso empreendimento Uma outra ouvinte Pergunta se o shopping Tem loja de Farmácia de manipulação Temos sim Ela disse Preciso correr Mas tem o que na farmácia Hoje resolver isso E quero ver esse resumo Tudo em um lugar só Temos sim Próximo Tem a Flora Eu acho É a Flora Próxima a Marisa Nós temos Ali no L1 No L1 É próximo Ali embaixo Ali do Próxima a Marisa É a Marisa Muito bom Tem um ouvinte que diz aqui Olá Lara Muito bom dia Sempre escuto dizer Que cafeteria de shopping É o que dá dinheiro Gostaria de saber Quantas cafeterias tem nos shoppings E se dá pra empreender ainda Nesse sentido É verdade isso? Sempre dá Na realidade A cafeteria Eu percebo que O solteropolitano Ele gosta do café Do final da tarde Da reunião com os amigos Eu sei que Deve dar dinheiro Porque temos muitos Eu acredito Com certeza dar dinheiro Mas eu acredito Que dá mais prazer Também para os gestores Os donos Das cafeterias Porque sempre fazem amizade Com os clientes É gostoso E dá pra empreender Sim Eu não sei se hoje Temos espaço Nós estamos Graças a Deus Com todos os nossos Espaços locados Mas vale a pena Um contato com o nosso comercial É Uma outra ouvinte pergunta Ainda estão pegando o currículo Para o próximo Ajudar no Salvador Shopping No Salvador Norte Shopping Estou ouvindo a entrevista E gostaria de saber Essa informação É Não Porque o Possa Ajudar O Possa Ajudar De fato Ajudar a gente Contrata uma empresa Terceirizada Né Pra isso Tá bom Deixa eu ver aqui Mais perguntas A gente está aqui Com a Mariana Gerente de marketing Do Salvador Shopping Ouvinte Lara O que mudou na Trackfield Moro na Graça Vou pouco a Shopping Mas gosto sempre que vou lá O que tem de diferente Que você falou? Gente É uma loja conceito A primeira na Bahia A primeira É incrível Ela aumentou Ampliou o espaço E ela não tem mais Só roupas Né Ela tem também Agora a parte De gastronomia De lifestyle Também Uma outra Ouvinte pergunta Se a Copenhagen Está no aplicativo Copenhagen está sim E a BB Básico BB Básico Não tenho certeza Não posso te precisar Tá BB Básico está sim Desculpa E uma outra Pergunta que chegou aqui Nesse sistema De levar pra casa Comprando no shopping Gostaria de saber Se a Kamikado É uma das lojas Tenho coisas pra comprar De casa E não quero sair Carregando peso Essa coisa de casa Kamikado Eu acredito que não está Mas a Le Biscuit Está E tem tudo A Le Biscuit Ainda pra falar Em Le Biscuit Meu afilhado Me pediu de presente Crédito do Roblox Olha que porra Eu falei Gente O que é que compra É crédito do Roblox Em nome de Jeová E liguei pra mãe Falei Tiara Me salva Onde é que vende Crédito da Roblox E como é isso Você chega na loja Pede o crédito Aí ela amiga Vá na Le Biscuit Quando você chegar Na Le Biscuit Pergunte onde é que estão Os créditos de videogame E como é que é Aí eu cheguei lá O cara me mostrou Tem É impressionante Você não tem ideia não É uma parede Cheia De tudo Que é jogo Que você Mas que mundo Viu Esse mundo gamer Minha irmã Vai tomar conta do mundo Tem um monte Mari De tipos De jogos Aí eu encontrei lá Roblox Aí você vai no caixa E diz quanto você Quer botar de crédito Você pode botar o valor Que você quiser E paga e pronto E você percebe também A versatilidade A versatilidade Dessas grandes lojas Hoje elas Tem de roupa Tem maquiagem Tem produtos pra casa Então é versatilidade É o cliente É o lojista Preocupado em atender Todas as necessidades Dos seus clientes Muito bom Pra encerrar A Virginia pergunta aqui Lara pede pra ela repetir O horário de funcionamento Do shopping Ainda não fiz nada Que deveria ter feito Virginia Vai dar tempo Não se preocupe Hoje a gente funciona Até 23 horas Amanhã a gente funciona Amanhã e depois Até meia noite E no dia 24 Nós funcionamos Até 18 horas Com todas as operações Tem um ouvinte que diz aqui Adorei essa ideia De artista Dos ensaios Acontecendo no shopping Gostaria de saber Se o shopping Nessa intenção De se aproximar Da Bahia Se eles irão investir Nos eventos Fora do shopping Na cidade Isso deve ser Empresário de detenimento Pode dizer seu nome Que isso deve ser Algum amigo Querendo um patrocínio Vá Pode aparecer aí Que eu quero saber Que é você Deixa eu falar A gente Nosso objetivo Nosso plano É estar sempre investindo Principalmente agora Em 2023 Em eventos culturais E no esporte Nós estamos Encerrando o ano Patrocinando A parte de esportes Da prefeitura Tem até pergunta De esporte aqui O Réveillon da prefeitura Nós estamos patrocinando Toda a parte de esporte Dentro Lá vai ter um parque Com tirolesa Está muito bacana Não sei se você já viu A construção do Réveillon Da prefeitura Está incrível E nós entramos Dentro dessa linha De patrocínio E valorização Do esporte E da cultura Sendo um projeto Cultural Nós estamos dentro Mas no nosso verão Nós vamos Nossa intenção Nosso maior objetivo É valorizar Salvador Capital afro Então nós vamos Estar contratando Bandas Musicistas Artistas Negros É o que nós queremos É o que representa Salvador Bacana Deixa eu te falar Aqui Tinha uma pergunta Aqui Cadê Lara Essa pergunta Era interessante Mariana já está Meio baiana Já não fala mais De nove horas Falou que abre nove E fecha meia noite Vocês são demais Eu já comentei Eu já comentei Que eu só saio daqui Depois que eu recebi O título de cidadã Vai receber Olha aí Olha aí a atenção Câmara de vereadores Câmara de vereadores Da cidade de Salvador Sim Vocês não sabem Como eu sou apaixonada E eu Quando tem palestra Que fala de carnaval Da cultura afro Eu vou Me inscrevo Eu quero conhecer Eu quero aprender E eu tenho Aprendido muito Nessa cidade Por isso que eu tenho Me apaixonado tanto Muito bom Minha amiga Muito obrigada Foi um prazer Receber vocês aqui Mais uma vez Muito sucesso Pra você Pro Salvador Shopping Pra toda a sua equipe Que trabalha Para realizar Essa grandiosidade Que vocês têm aí Mostrado E sendo premiados Inclusive Nesse sentido Parabéns Um bom Natal Um ano novo Cheio de saúde Paz E um 2023 Cheio de lojas novas E muito trabalho Ai obrigada Obrigada pelo espaço Que vocês nos concederam Ao longo de 2022 Foi muito bom A gente estar aqui Na rádio Com vocês Eu queria Mudar um pouco O protocolo Eu queria Aqui agradecer A nossa equipe De marketing Lá no Salvador Shopping Mandar um beijo Pra equipe de feras Trabalhadores E apaixonados E não só o marketing Salvador Shopping Tem isso Toda a equipe É muito engajada Muito apaixonada Então eu quero mandar um beijo Pra todos os que fazem O Salvador Shopping Não só os funcionários Do shopping Mas também os vendedores De loja Eles também fazem O nosso shopping Cada dia melhor O seu trabalho O ano inteiro Especialmente nessa época Do ano É, eu sou apaixonada Por Salvador E muito mais Pelo Salvador Shopping Um beijo pra todo mundo Muito bem Meus amores Eu quero agradecer A audiência O carinho As mensagens Me despeço de vocês Agora Mas amanhã Tem mais Metrópole Turismo E conexões Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau Você ouviu Metrópole Turismo Conexões Réveillon Réveillon com Timbalada Nos hotéis Iberstar Na Bahia Acesse Iberstar.com E faça Sua reserva A rádio da cidade Metrópole é fé Vida Esperança Ano novo Dia Amor Pais